Fala pessoal, tudo bem com vocês? Durante a Tormenta Esse é o filme que eu vou falar É um filme que eu particularmente adorei Gostei bastante E a gente tem que falar sobre esse filme, vamos lá Eu quero pedir primeiramente pra você Dar like no vídeo porque ajuda bastante Meu nome é Dimas, se inscreva no canal Ative o sino de notificação E, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa Ah, no final eu vou indicar outro filme pra você, ok? Então fica aí até o final, você tem que ficar com a gente, ok? Durante a Tormenta É um filme Netflix, é um filme desse ano É um filme novinho também É um filme espanhol É um filme que eu gostei demais Por ter uma temática, tanto ficção científica Barra drama Barra suspense Terror psicológico, enfim Esse filme mistura vários elementos E são todos elementos que eu gosto bastante E me remete àqueles filmes mais antigos Com viagens temporais Estilo de volta para o futuro Então quando eu vi o trailer desse filme Já me interessou prontamente Por conta desse tipo de narrativa Que eu particularmente adoro bastante Então tem ali uma Uma história, basicamente se cruza entre uma mulher e um menino Entre 1980 e tantos e 30 anos depois 30 ou 20 e poucos anos depois Eu não lembro agora a data exata Onde a vida dessas duas pessoas acabam se cruzando Devido ali a um acontecimento, um fenômeno De acordo com Basicamente assim Uma TV e um raio Uma tempestade Fazem os dois entrarem em conexão E acontecendo ali É bem uma espécie de viagem temporal Mas eu acredito que seja uma Uma mudança de realidade Sabe, realidades alternativas Talvez seja essa a palavra A frase correta, né? Para definir isso E ali a mulher acaba mudando várias coisas Da realidade dela Inclusive me lembrou um pouco ali Efeito Borboleta Não sei se você já assistiu Adoro também Efeito Borboleta Então ela muda Só que a memória dela continua Não, dentro da outra realidade Então ela não entende mais porque Algumas pessoas não a conhecem E ela quer voltar para aquilo Tem mistério Tem assassinato Tem, como eu disse, drama Suspense Um pouquinho de terror psicológico E a coisa da viagem temporal Eu achei esse filme muito bom O final é muito bom É um filme que se explica bem Em alguns momentos você fica pensando Pô, eu acho que eu não estou entendendo Depois ele acaba se explicando Quando ele parece que acaba Ele tem mais 15 minutos E são aqueles 15 minutos Que você fala Uau Consegui entender tudo Ok, o que aconteceu Muito bacana É um filme Não é um filme majestoso Mas é um filme bom Ok? Para padrões Netflix Eu gostei bastante É um filme que eu recomendo É um filme que eu acho Que você vai gostar E se divertir bastante Assista aí Prestando uma certa atenção Porque é um filme Que você não pode perder detalhes Existem alguns easter eggs Durante o filme E tudo mais E eu quero recomendar Na verdade eu quero Deixar aqui nesse link Aqui em cima No cardzinho O que eu achei desse filme Pode clicar nesse vídeo Que você vai gostar bastante Ok? E fica com a gente galera Espero que você esteja gostando Do nosso canal Eu espero que você Seja inscrito Se você não é Se torne um inscrito E segue no Instagram Instagram aí embaixo Dou várias dicas de filmes Também Dicas rápidas também lá Ok? Fica com a gente aí Valeu Até a próxima É nóis Fica com a gente aí